Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Ó, eu vou deixar aqui a nota do que eu fiz no carro fora agora que eu tô indo levar pra lavar, não tá fazendo mais barulho na direção, galera eu deixei aqui, né, no mecânico pra ele poder arrumar a direção, né, a bomba de direção porque ela deu problema tá vazando muito óleo e aí eu deixei no mecânico, cara eu acho que ficou bom, né não sei ainda, muito cedo pra falar, acabei de sair do mecânico, mas dei uma voltinha com o carro aqui, ele trocou as velas, ele trocou os coxinhos que eu vou deixar pra vocês a imagem aí, né que é o coxinho do hidráulico, que ele fala, que é do motor o coxinho do câmbio, tava estourado eu não sabia que esse coxinho aí esse que eu vou colocar agora aí, que ele tinha óleo dentro, ele me mostrou, ele tem óleo dentro, cara, então ele tava zoado, tava estourado e agora eu vou deixar o dinheiro aqui no lavar rápido, né vou deixar o carro aqui na frente só pra levar o dinheiro pro mecânico e deixar engatado acho que eu vou virar pro lado da calçada olha que parte no carro do mecânico e agora eu vou falar pra vocês espero que esse ano seja a última manutenção que eu vou fazer no carro de alguma peça, de alguma coisa porque esse ano foi complicado, hein esse ano foi gasto bastante bastante nesse carro mas é isso carro você tem que entender que carro ele te traz vários benefícios mas também vai ter hora que vai passar no tempo que você vai começar a fazer manutenções então eu falo pra você pra ficar acostumada em só andar com o carro tenta guardar todo mês um valorzinho aí um valor simbólico aí que não vai atrapalhar nos seus salários porque uma hora você vai precisar gastar esse valor aí ó, o carro tá forte, hein é lógico que às vezes a gente tem cartão de crédito é lógico que às vezes a gente tem cartão de crédito meu, tem uma pombinha atravessando bem na faixa é lógico que a gente tem cartão de crédito, galera então com cartão de crédito a gente facilita bastante passa o cartão ali e resolve só que você tem que ter o controle de tudo pra você não ficar passando só o cartão e acabar se enrolando porque se você acaba se enrolando aí complica a sua situação, né aí você vai ter que abastecer o carro e vai se complicar então eu aconselho vocês a sempre que você for comprar um carro você olhar o estado dele bonitinho pra ver como que o carro tá se ele tá funcionando tudo certinho se todas as coisas do carro é que tem que trocar visível você vê se tá bem se não tiver boa você pede desconto na hora que você for comprar o seu carro porque logo mais se tiver meia vida um exemplo pneu meia vida logo mais você vai ter que trocar então se um pneu vale 300 reais você fala pro cara ó, tá meia vida filho é 150 cada pneu é meia vida não, mas não dá que não sei o que procura outra pessoa outro carro pra você comprar porque se você falar que boa meu tá dando uma tripadinha ainda hein eu tô sentindo um barulho desse lado aqui ainda não sei o que é mas tá um barulhinho tipo assim ó passando um buraquinho pra ver eu trouxe essa informação pra vocês sobre o carro porque é importante você saber principalmente se é o seu primeiro carro espero que eu tenha ajudado alguém finalmente o carro ficou pronto graças a Deus deu alguns problemas porque uma peça foi errada na hora que eu fui trocar lá aí na hora que eu fui trocar chegou uma peça errada e tal e o carro acabou ficando pronto depois do que eu esperava levei o carro na terça eu ia pegar na quinta mas acabei pegando o carro hoje que é sábado e porque deu uns problemas lá beleza? mas acontece e é importante falar isso pra vocês porque é a parte da mecânica não é tão previsível igual você imagina tem muita gente que acha vou deixar meu carro lá e vou pegar o carro tal dia e vou pegar o carro nesse horário certinho galera é bom você ter espaço longo espaço legal pra você levar seu carro porque as vezes dá problema as vezes a peça vai errada se o mecânico trabalha sozinho também demora um pouquinho mais acaba dando alguns problemas então eu aconselho vocês se vocês forem levar o seu carro no mecânico sempre deixar um espaço de um dia a mais se você não for precisar do carro já pensa um dia a mais porque na maioria das vezes vai dar alguma demoradinha aí tem casos que o mecânico entrega no horário certo se tiver muita gente pra trabalhar se tiver já uma mecânica do cara já for uma equipe bem grande geralmente eles conseguem entregar no prazo porque o cara vai lá e pega o carro e arrepia e consegue mas um mecânico que ele tá sozinho trabalhando na correria você tem que entender o lado dele também porque demora um pouco então se o cara demorar não fica com raiva xingar o mecânico fala que não vai levar mais lá tem que entender os dois lados beleza? como assim os dois lados? o mecânico trabalha sozinho e o mecânico trabalha com a equipe grande se o cara tá com a equipe grande um monte de gente lá pra trabalhar e demora e entrega errado demora com o seu carro lá e tal aí tem uma coisa de errada mas nesse caso esse mecânico tá sozinho você tem que ver o lado dele também beleza? então fico por aqui espero que vocês tenham gostado espero que eu tenha ajudado vocês em alguma parte se ficou alguma dúvida deixe aí embaixo nos comentários é nóis galera tamo junto fui!